Uma colisão envolvendo um caminhão e um ônibus aconteceu, infelizmente, na BR-369, ali na saída de Uraí, e resultou na morte do condutor do ônibus. Dois passageiros também ficaram feridos. A Polícia Rodoviária Federal, na madrugada desta quinta-feira, por volta das 4 horas, no KM-108 da BR-369, em Uraí, atendeu um acidente de trânsito envolvendo um ônibus que seguia de São Paulo para Londrina e dois caminhões que estavam parados no acostamento. Ao perder o controle da direção, o ônibus colidiu na traseira de um dos caminhões, que colidiu com outro caminhão que estava estacionado mais à frente. Com o impacto motorista do ônibus, que ficou preso às ferragens, morreu no local. Dois passageiros que ficaram feridos foram socorridos e encaminhados ao hospital de Uraí.